Eu sou a professora Cristiane Berani, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente sou pró-reitora e pós-graduação dessa universidade e estou desde o início da criação dessa rede do novo constitucionalismo democrático latino-americano. Fiquei muito feliz com a oportunidade de sediar o ano de 2019, o nono encontro da rede do constitucionalismo democrático latino-americano, onde nós vamos discutir, viver, criar e produzir com novas economias nesse mundo globalizado que nós vivemos, para poder superarmos o decolonialismo a um pensamento colonial. Então, como novas economias podem superar esse pensamento colonial e construir uma decolonialidade. É um tema fundamental para nós. Ele é um tema fundamental há 500 anos. Mas agora, nesse momento em que o mundo está, ele toma ainda uma força e uma relevância de sobrevivência, de afirmação humana, de reconstrução das relações com o homem e com a natureza. Então, ele é um momento de transição. Ele vai refletir esse momento de transição que nós estamos vivendo. Nós não nos enganamos. É muito difícil nós pensarmos a história de dentro dela. Mas eu estou claramente convencida de que nós estamos passando um momento de transformação global. transformação revolucionária em todas as esferas das relações humanas. E, inclusive, nas suas relações com a natureza, na sua relação com a democracia, com as formas de Estado e de organização social. Acho que isso, por si, explica a relevância desse nosso encontro. A rede para o novo constitucionalismo democrático latino-americano é uma rede que, desde o seu nascedor, traz essa consciência expressa, muitas vezes, latente, como pressuposto outras vezes. Mas agora, em 2019, nós temos que deixar isso muito claro e gritar isso em livre e bom som. E é isso que nós vamos fazer. O congresso realizado aqui na cidade de Goiás, ele é bastante emocionante. Ele nos traz muita emoção. Como deve ser esse congresso? É um congresso em que a gente compartilha muito conhecimento, mas um conhecimento comprometido com a nossa realidade e com a nossa história. E aqui nós estamos na história. Uma cidade que é patrimônio mundial, declarado pela Unesco, muito bem conservada, uma construção da sociedade goiana e do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico Nacional, que mostra como se constrói a cidadania, pela sociedade e pelas organizações do Estado comprometidas com a valorização da sua história e do seu povo. Então, eu acho que, estando sediados aqui, nós vemos como é possível valorizarmos a história e reconstruirmos novos modos de vida que valorizem o ser humano e que reconstruam, a partir dos erros do passado, boas relações no presente e dá a possibilidade de nós vislumbrarmos um futuro promissor. E eu acho que é isso que é muito inspirador na cidade de Goiás. Uma cidade que retrata uma exploração, uma opressão, uma destruição ambiental, uma conquista de espaço colonial e que agora se mostra como um monumento histórico, como uma referência para a libertação dos povos, para a comunhão das pessoas, para trazer uma força para esse centro da América Latina, que é o Centro Geográfico, para que nós possamos reconstruir a nossa história de colonização na América Latina e para mostrarmos ao mundo. Porque, afinal de contas, esse encontro é um encontro que trouxe representantes de boa parte da América Latina, que vieram aqui para unirmos nesse centro e dizer ao mundo, somos diferentes, temos uma história bastante diferente e bastante triste e, ao mesmo tempo, somos um povo de grande alegria e grande potencial de reconstrução. E isso está tudo aqui. Obrigado. Obrigado.